O Urubu pode esperar esse negócio, né? Isso foi antes do jogo acabar, acho que estava 2 ou 3 a 1 para o Vasco, a precisão do Vasco já estava cantando ali, esperando pelo clássico contra o Flamengo. O Vasco vai ter o terceiro clássico, né? Perdeu para o Fluminense jogando bem, ganhou do Botafogo com a Autoridade, aquele jogo que teve dois jogadores a mais, e agora tem o Flamengo pela frente. Foi até a pergunta que eu fiz para o Barbieri na coletiva, se poderia ser um clássico de afirmação para realmente mostrar que o Vasco está conseguindo sim competir nesse nível de exigência, né? Contra times de maior investimento, como o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Ele ficou pensando um tempinho ali e depois respondeu que não pensa exatamente dessa forma, mas claro que é um jogo diferente, com uma história diferente, que seria muito bom se o Vasco vencesse para poder dar o presente para essa torcida, que está muito esperançosa. Ontem eu pude ver assim, em São Januário, a gente acompanhou o Vasco durante muito tempo, nas últimas duas temporadas, você ia para São Januário e já via um clima mais pesado, de tensão, porque o torcedor já não ia esperando um bom desempenho, só queria sair de lá com os três pontos e muitas vezes não saía. A gente via um clima pesado realmente em São Januário. E agora parece que a torcida está voltando a sorrir, assim, com esse time do Vasco, que apesar do nível de exigência estar sendo baixo, com boa vista, por exemplo, a lanterna do Campeonato Carioca, é isso que ele tem que fazer, atropelar, passar por cima, não dar chances. Foi isso que o Vasco fez. Eu acho que está sendo construído um caminho interessante, pelo Barbieri e com esses jogadores que o Vasco tem colocado em campo. E antes do Lidton responder, eu só quero te lembrar uma coisa, vou até andar aqui um pouquinho. Você que está em casa, domingo, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, você sabe onde é que você vai assistir esse jogo? Você sabe, Igor? Eu sei. Você sabe, João? Eu sei também. Eu também sei. Eu também sei. Nesse canal aqui, na TV Bandeirantes. Então se liga, se orienta. Valeu, meu chapa. E aí, João? E é legal, né, Flávio e Dorilheu, ver a torcedora do Vasco fazendo essa provocação que é na bola, super sadia, urubu, pode esperar. Há quanto tempo, torcedor do Vasco, vamos ser sinceros, pode não dar em nada, pode ser até que venha a perder o jogo e tal, mas há quanto tempo o torcedor do Vasco não liga a TV diante de um clássico contra o Flamengo com a esperança de que pode ganhar o jogo? E o Vasco pode ganhar o jogo, porque ele está com um time organizado, como disse o Igor, um time que começa a ter uma identidade Barbieri de jogar, um time que tem variações de jogadas, ele joga muito bem pelos lados, com os dois laterais, com o Piton e com o Puma. O que o Puma está jogando nesse início de temporada é brincadeira, foi até um pecado aquela bola dele ter pegado na trave, depois ele é premiado com o gol e aí ficou na balança positiva para ele. Mas tem as variações das jogadas pelos lados, tem o Alex Teixeira criando muito por dentro e fazendo com que o torcedor do Vasco peça o Nenê só no segundo tempo. Ontem teve, né? Não, ontem, no meio do segundo tempo, uma galera começou a cantar Nenê e a outra galera começou a puxar Teixeira. A gente até me confia com o Nenê Cheira ali. Nenê Cheira, Nenê Cheira. Se pudesse os dois se juntarem para fazer um jogador, né? Uma fusão, né? Pois é. E é mais ou menos isso, cara. Porque o Alex Teixeira, se a gente parar para pensar, foi um trins, Flávio. Ele não saiu do Vasco. Por muito pouco ele foi jogar no Corinthians, o Corinthians tinha muito interesse nele. Ele, convenhamos, ele não fez uma boa Série B pelo Vasco. Não. O Igor estava lá na maioria dos jogos em São Januário. A torcida do Vasco não estava com paciência para ele. Então parecia que o ciclo dele tinha se encerrado. Só que a gente lembra, tem um período de adaptação nesse retorno ao futebol brasileiro. E hoje ele participa ativamente na criação das jogadas. Por dentro, ele também fica variando, trocando pelo lado esquerdo. Isso é muito interessante com o Eric. Ou seja, é um jogador que tem várias valências positivas que vão acrescentar esse time do Vasco. E está casando lá na frente com o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda pode entregar mais do que vem entregando, a gente sabe disso. Mas já foi um jogo muito melhor do que contra o trem do atacante de Maltino. Desculpa, nos dois primeiros gols, justamente foi essa dupla. Inclusive o Alex Seixeira rouba a bola no campo de ataque. Serve o Pedro Raul, o Pedro Raul ajeita o corpo e bate para o gol. E no segundo gol foi o contrário. Olha lá, roubada dele. Rouba a bola, rola para o Pedro Raul, o Pedro Raul ajeita o corpo de primeira. Ele nem domina a bola, só ajeita o corpo e bate. Essa dupla está funcionando, cara. E assim, a gente vê um Vasco e um torcedor do Vasco hoje na rua, feliz vestindo a camisa do Vasco e confiante para o clássico. Se vai ganhar, é uma outra coisa que você vai ver na tela da mãe. Mas a questão é, o cara vai comprar o ingresso, vai lotar o lado dele. Já lotava quando não acreditava. Imagina agora o que essa torcida do Vasco vai fazer no Maracanã em relação a esse jogo contra o Flamengo. Tem tudo para ser um dos melhores jogos do Campeonato Carioca, pelo menos da primeira fase. É isso, a gente não sabe como o Flamengo vai chegar, porque depende muito do jogo de hoje. Mas o que eu acho muito legal, vocês citaram aí o Pedro Raul, vocês falaram sobre o Alex Teixeira e também sobre o Pumita individualmente. Mas eu acho que o coletivo do Vasco hoje está se tornando muito forte. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que o adversário era o Boa Vista, o lanterna do Campeonato Estadual, não ganhou no Campeonato ainda. Tudo isso a gente leva em consideração, mas é inegável como esse time tem uma cara. E essa cara é a cara do Maurício Barbieri. O que me chama muita atenção é como a pressão do Vasco quando perde a bola no campo de ataque, ela é imediata. Perdeu, pressionou, roubou, Pum. Assim saiu o gol do Alex Teixeira. E de jogadores que você pode... O Alex Teixeira já é um cara que é mais experiente. Mas você vê, se doando o tempo inteiro em campo, eu acho que vocês falaram sobre a adaptação dele. Não é fácil você sair garoto daqui do Brasil, ficar sua vida inteira jogando lá fora e já voltar numa outra fase da sua carreira, uma outra fase da sua vida, uma outra fase do clube. Tudo isso influencia. Hoje não. Hoje o Vasco se tornou um futebol, um clube estruturado, um time cada vez mais organizado. E isso, óbvio, que vai fazer com que os jogadores que têm qualidade dentro do seu grupo sobressaiam. No caso do Pedro Raul e principalmente do Alex Teixeira nesse início de temporada. Então, acho que os pontos positivos do Vasco nesse início são muito maiores do que os negativos. Porque está dando gosto de ver se o Vasco jogar um jogo para frente, ofensivo, sem deixar o adversário respirar. Sabe quando tinha sido o último gol do Alex Teixeira em São Januário? Não. 2009. Meu Deus. Na primeira passagem, você falou sobre sair garoto do Vasco, eu lembrei desse dado. O último gol dele em São Januário tinha sido em 2009. Então, no ano passado, ele até marcou pelo Vasco, mas longe do Rio de Janeiro. É, foi o gol do Operário lá fora. Exatamente. Na batalha. Fundamental, né? É, fundamental o gol. Pois é. Então, ele voltou a marcar depois de muito tempo. Ele foi lá, foi e morou com a torcida. Foi bacana ver essa conexão dele novamente com a torcida do Vasco. E eu concordo exatamente com o que você disse. É um padrão muito bem estabelecido já pelo Barbieri. Essa pressão pós-perda no campo de ataque funcionando muito bem. Assim sai o primeiro gol. Eu acho que, ofensivamente, o Vasco tem criado bastante, principalmente pelos lados. Cria por dentro também. Ontem até o gol do Alex Teixeira sai por dentro, mas cria principalmente pelas laterais. Eu acho que o que precisa mais ser testado nesse time do Vasco ainda é a defesa. Porque, se a gente for olhar para trás aqui, até agora, o único jogo que a defesa do Vasco foi realmente testada foi contra o Fluminense. Com o Botafogo, apesar de ser um clássico, o Vasco teve superioridade numérica o tempo todo. Então, não foi um jogo que a defesa precisou trabalhar tanto. Eu acho que nessa partida contra o Flamengo, a gente vai ver a defesa do Vasco trabalhando um pouco mais. E aí a gente vai ver se a defesa está tão bem trabalhada quanto o ataque vem mostrando estar. Ontem, muita gente, inclusive, achou que foi falha do Léo Jardim nesse lance. É algo que a gente vale discutir aqui. O Miranda também marca bobeira. Ele está na frente do atacante. É, mas a grande falha desse lance é do Jair. O que começa lá, né? Na saída de bola, ele tem um erro de desplicência. Um pouco de desplicência ali, que aconteceu, inclusive, com o Rodrigo no clássico contra o Fluminense. É a segunda vez que a cabeça da área do Vasco erra numa saída de bola. Uma bola boba, uma bola fácil. Não é um passe difícil. E aí custa um gol. Tem que tomar bastante... Esse gol é uma atrapalhada, cara. Não, esse gol é cena de... De atrapalhões, pô. Não, a gente costuma dizer, bateu cabeça. Mas esse aí bateu cabeça de verdade. Literalmente. O cara fica até caído ali, ó, no atendimento. E o chute do Pedro Raul também é uma atrapalhada. Eu acho que se o Pedro Raul acerta o chute, o Guadalupe pega. É possível. Mas como ele pegou um pouquinho aqui, né? A bola acabou que foi reta. Mas outro elemento importante, a gente viu ali o Pumeta falando no seu VT, o Doruleu. O primeiro gol dele, eu acho que premia essa boa temporada que ele está fazendo pelo Vasco, esse bom início, né? Já estava merecendo. Claro que a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar, porque ainda é um recorte muito pequeno, né? Sim. No início de temporada, contra adversários ainda não tão fortes, mas o que mostrou até aqui o Puma Rodrigues é para ficar empolgado, sim. Ele já... Assim, acho que não só ele, como o Piton também. Acho que o Vasco, se eles continuarem apresentando, o que eles vêm mostrando até aqui, o Vasco está muito bem servido de lateral, e não só para essa temporada, porque os dois são novos e vêm com contratos longos. Então, o Vasco estaria muito bem servido para algumas temporadas. E é curioso, porque no domingo o Pumita vai reencontrar alguns companheiros de seleção, né? Ih, é verdade. Ele foi até perguntado sobre isso depois do jogo. Tem o Varela e o Arrascaeta do Flamengo. O Varela, inclusive, concorrente de posição na seleção. Ele falou, ah, aquela resposta padrão, né? Tem que ser amigo e tal, mas dentro de campo, cada um vai defender seu lado. Mas vai ser uma batalha ali de Uruguai, num clássico entre Flamengo e Vasco. E aí, João Leide, então dá para dizer que o Pumita é um dos destaques do Vasco nesse início? Sem dúvida. E mérito do Maurício Barbieri. Sim. Foi ele que pediu o Puma Rodrigues, né? Por ter enfrentado ele em competições sul-americanas, né? Enfim, em Libertadores. Jogador que foi um achado. Vou te falar, um achado. Quem de nós aqui, sejamos sinceros, olhava para o Puma Rodrigues e falava, pô, está aí um bom lateral. Eu vou ser sincero, não acompanhava o trabalho do Puma, a não ser alguns jogos de Libertadores. E mesmo assim, não tive esse olhar clínico que o Barbieri teve. Então, parabéns, mérito dele e da galera do Scout do Vasco também, que comprou a ideia. O Vasco da Gama dando liberdade para o Maurício Barbieri trabalhar. E ele está sobrando. Hoje, é fácil a gente... Se a gente fosse treinador do Uruguai hoje, quem seria o lateral direito titular? Pumita. Não seria o Varela. Sem dúvida. O Puma estaria na frente dele. Então, faz um belo campeonato, como o Dorilhão falou. O recorte é pequeno? É pequeno. Mas, está cumprindo o que se espera. A mesma coisa, vale para o Vasco. Ah, mas era o Boa Vista. A massa. É o Boa Vista. A massa. Não passa calor. Até passou um semizinho ali no início do segundo tempo, que nem precisava. Mas, tá bom, está na conta. Mas, é isso. Não pode dar mole. E o Pumita está sendo um belo nome desse time do Vasco. Destaque. Para a gente... Pode falar. Não, queria dar só mais um destaque que a gente falou sobre o erro do Jair. Sim. E, para não parecer oportunista, eu quero falar um pouco do que o Jair vem jogando. Bola. Muita bola. Muita bola no Vasco. Apesar de ter errado ontem, ele é um jogador... Aquele cara que, quando foi contratado, a gente tinha certeza que ia dar certo. Não tinha como dar errado. A torcida do Atlético, até hoje, não sabe. Apesar de estar um pouco desgastada a relação dele com a torcida do Atlético, até hoje, eu vejo muito atleticano sem entender por que ele foi liberado, já que era um jogador que vinha sendo titular há várias temporadas. E, assim, é um cara que tomou conta do meio campo do Vasco. Ontem errou? Errou. Falta de concentração, talvez. Um 2x0, início de um tempo. Tinha um pouco mais relaxado. É, mas para não parecer oportunista, eu tenho certeza que o Jair vai ser um dos principais jogadores do Vasco na temporada, se não o principal. A gente vai falar muito do Jair durante o ano, porque o que ele joga a bola, o que ele cria de oportunidade, aparece para finalizar na frente, leva essa bola da defesa para o ataque, enfim, é um meio campo ali como todo treinador gosta de ter atualmente, completo, que marca, sai para jogar, tem bom passe, boa finalização. Pisa na área. Pisa na área. Ontem deu mole, mas para mim é um jogador aço, talvez seja a melhor contratação que o Vasco tenha feito nessa temporada. Olá, jovens. Olha só, assistiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!